Música Lá, 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 é! Lá, 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 é! Minguinho, vem pra cá, vamos cantar? Então canta, meninho, uma barriga para o Festa Popular! Sou a Lá, 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 arueira Sou folha verde de queixabeira Existindo a seca forte E do rio eu sou ribanceira E da catinga pau-pereira Eu sou as pedras do serrote Lá, 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 é! Lá, 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 é! Lá, 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 é! A nossa turma está em festa Chegou a hora da alegria Todos cantando com a gente Nessa viagem de fantasia O nosso mundo é todo seu Basta querer acreditar Legal! Estamos começando mais um programa Festa Popular para todo o Brasil O programa mais popular do Brasil! Tristeza passa de lado Vamos falar só em esperança Em coisas boas Em lutas boas E vamos curtir música Dar muita risada no programa Festa Popular para todo o Brasil Obrigado a você que nos acompanha No sábado Das 14h às 17h No domingo E agora mais retransmissora Que estão retransmitindo a NGT São Paulo 3.1 digital Rio de Janeiro 12.1 digital Rio de Janeiro, canal 17 da NET Também E agora também a Verde Vale Lá no Ceará Interior do Ceará Está retransmitindo O Festa Popular e a rede NGT Menino, vem pra cá Vamos cantar? Então canta, menino Da Bahia para o Festa Popular Já fui menino, sou o caminho Já fui vereda, sou o sertão Só não sou o seu amor Já fui estrada, sou poeira Forte como um catingueiro Fraio como um beija-flor Eu sou tudo o que eu quiser Só não sou o seu amor Eu sou tudo o que eu quiser Só não sou o seu amor Sou caíbeira de beira de rio Juazeiro de cacimba Mundurino pau de rato Manda saia não burana Sou abeira, sou a beira italiana Papa terra de buraco Sou rapuá na arueira Sou folha verde de queixabeira Resistindo a seca forte E do rio eu sou rio E do rio eu sou ribanceira Da catinga pau pereira Eu sou as pedras do serrote Sou caíbeira de beira de rio Sou craíbeira de beira de rio Juazeiro de cacimba Mundurino pau de rato Manda saia não burana Sou abelha italiana Papa terra de buraco Sorapuá na arueira Sou folha verde de queixabeira Resistindo a seca forte E do rio eu sou ribanceira E da catinga pau pereira Eu sou as pedras do serrote Melania Conheça E eu sou a pedra A catinga pau pereira Eu sou o rio eu sou ribanceira Eu sou a pedra Solapuara na arueira Sou folha verde de que chaveira Resistindo a seca forte E do rio eu sou ribanceira E da Caatinga, pau-quereira Eu sou as pedras do serrote Legal, menino! Essa é boa, hein? É, rapaz, é a música que fala da Caatinga, esse bioma brasileiro Sou da Caatinga É, vai ser dia 28 de abril Aqui em São Paulo Aqui no Arena Show Arena Show não, aqui na Bela Vista É na Bela Vista no... Na 9 de julho Na 9 de julho vai ter Cachoeira da Seresta Jereba Rony Clécio Big Dantas Eu Todo mundo Prefeito de Uauá vai vir Legal Uauá do Bixiga E você é convidado pra ir lá Vou lá, todo mundo Dia 28 de abril É Festa da... é a primeira festa da Caatinga? Segundo sou da Caatinga Segunda festa Segunda festa É que sou o que dizer alma Alma da Caatinga Alma da Caatinga É Tá bom? Pronto Maravilha? Todo mundo convidado Vamos jogar Apareça lá Pra fazer uma matéria ali rapidinho Bom Depois você vem pra cá gravar, né? Fechou Maravilha? Vamos lá pra o menino no festa popular Maravilha?